Eu tenho tempo e eu, de verdade e intenção, prazer e pra morrer, prazer e pra morrer. Amor, amor, o coração que vira, amor, amor, vem que eu vou te levar. Amor, amor, o coração que vira, amor, 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 vem que eu vou te levar, meu bem de loucura, vem que eu vou te levar, meu bem de loucura, meu bem de verdade. Música 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 Música